Conheça a história de 10 mulheres inspiradoras que estão mudando a sua área de atuação. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael, do Na Prática. Eu tô aqui com a Natália, do Estudar Fora. Ela veio aqui hoje fazer uma lista comigo de 10 mulheres inspiradoras e que têm mudado o mercado em que elas atuam. 5 mulheres vocês vão ver aqui no nosso canal e mais 5 lá no canal do Estudar Fora, né, Nath? É isso mesmo, Rafa. O link pra quem quiser acessar tá aqui na descrição. Eu queria trazer o primeiro nome da Camila Schutt. Ela tem 25 anos, é formada em Ciência da Computação pela USP e ela assumiu, trouxe pra si, uma grande responsabilidade que é de trazer mais mulheres pro ramo da tecnologia. Essa questão é realmente muito atual, né, Nath? A gente tem visto cada vez mais empresas fazerem ações afirmativas pra trazerem mulheres pra essas carreiras de tecnologia e a Camila, desde que fundou o projeto Mulheres na Computação, tem sido uma das líderes mais ativas nesse movimento. Ela também trouxe pro Brasil o Technovation Challenge, que é um desafio de empreendedorismo e tecnologia só pra meninas e foi considerada nos Estados Unidos já em uma competição global como a estudante mais visionária do mundo, quando ela ainda tava na graduação. Pois é, Rafa. Esse desafio de atrair e selecionar mais mulheres pro ramo da tecnologia não é só do mercado. Inclusive, várias universidades têm bolsas de estudos específicas e várias ações, grupos, justamente buscando atrair mais mulheres pro seu corpo estudantil. Bom, também trouxe o nome de uma mulher que atua numa área profissional onde as mulheres ainda não são tão bem representadas, que é o caso da Thaisa Bergman, uma cientista brasileira. Na verdade, ela é astrofísica e pesquisa buracos negros. Então, ela trabalha aí com uma matéria super específica, porém, na qual ela é referência e já recebeu vários prêmios. Inclusive, descobertas e pesquisas que ela publicou ajudaram a definir os rumos atuais desse campo específico da astrofísica. Exatamente. A Thaisa, ela sempre gostou muito de ciências, chegou a cursar um semestre de arquitetura, mas aí descobriu que não era essa área e aí, logo, ela tava no curso de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela trabalha e pesquisa até hoje e é líder de um grupo de pesquisa em astrofísica. É legal a história dela aqui, porque, não sei se você sabe disso, mas hoje só 30% dos pesquisadores são mulheres, segundo um dado da Unesco. E quando a gente conversou com a Thaisa aqui pra uma entrevista na prática, a gente questionou ela sobre a representatividade feminina na ciência e ela foi super categórica. Falou que as mulheres têm condição total de serem cientistas de qualquer área, inclusive a gente deve buscar cada vez mais trazer as mulheres pras carreiras científicas. Eu trouxe um nome que foge um pouco dessa trajetória tradicional que a gente tá falando. O nome dela é Maria Clara de Sena. Ela é uma mulher trans e a sua trajetória se assemelha muito à de diversas outras mulheres trans no Brasil. Ela foi rejeitada pelos pais, teve que sair de casa muito cedo e, sem encontrar espaço no mercado de trabalho, precisou se prostituir por quatro anos nas ruas de João Pessoa. A Maria Clara precisou lutar muito pra ter sua identidade reconhecida e conseguir seu espaço na sociedade. Bom, ela entrou na faculdade de serviço social e, quando ela ainda estava cursando essa graduação, ela se inscreveu pra uma vaga em um órgão do estado de Pernambuco, em parceria com a ONU, que tem por objetivo aí combater as práticas de tortura. Ela foi aprovada, com isso se tornou a primeira trans do mundo todo a ocupar um cargo como esse. Lá ela tem feito um trabalho muito legal, que foi inclusive reconhecido pelo Prêmio Cláudio no ano passado, que é de combater maus tratos em presídios. Bom, o nome que eu vou trazer agora é o da Cristiane Pedotti. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela, durante muito tempo, teve uma trajetória aí super sólida no mercado financeiro, ocupando postos de vice-presidente em bancos como o JP Morgan e o Goldman Sachs, até que ela foi passar um final de semana, junto com o filho dela, no projeto social Teto, construindo casas pra população carente, e aquilo mudou completamente a vida dela. Então ela resolveu empreender uma mudança de carreira e trabalhar, de fato, com impacto social. Ela começou fazendo isso junto do banco, mas depois, em tempo, percebeu que ela precisava se dedicar inteiramente àquilo e criou a ONG dela, chama Pulsara, que hoje atua pra tentar estimular a conexão entre as pessoas e o autodesenvolvimento. Exatamente. A trajetória da Cristiane começa quando ela tinha 16 anos, ela conseguiu uma vaga de intercâmbio nos Estados Unidos, e isso foi muito importante pra que ela se desenvolvesse da forma como desenvolveu, que na época não era nada comum ter a fluência em inglês que ela adquiriu. Depois, quando ela voltou dos Estados Unidos, ela começou a faculdade de Economia na USP, lá ela conheceu o marido dela, e durante a faculdade ela teve dois filhos, que ela sustentava junto com o marido, apenas com o dinheiro que eles recebiam de estágio. Então a Cristiane conhece muito bem essa questão de conciliar uma carreira de sucesso, o equilíbrio na família e ainda trabalhar com um propósito, por isso que ela é um exemplo tão grande pra gente. Bom, e pra fechar essa lista, a gente trouxe uma médica que teve uma contribuição muito importante pra ciência brasileira no ano passado. Da Adriana Mello que você tá falando, né, Nath? Bom, pra quem não conhece, ela é uma médica pesquisadora especializada em medicina fetal, que hoje tem 46 anos de idade, e há 17 anos ela trabalha na principal maternidade pública de Campina Grande, né, uma cidade lá na Paraíba. Essa conquista que a Nath falou que ela teve no ano passado, que ela foi a primeira médica a associar a infecção por Zika vírus com a má formação em bebês. A Adriana fala que ela levou um dia pra chegar a essa conclusão e mais de dois meses pra conseguir fazer alguma coisa a respeito, porque ela se deparou com vários empecilhos dos seus próprios colegas de trabalho, que falaram que ela era arrogante e até mesmo alarmista. Ela também reforça a importância de investimentos e comprometimento com a pesquisa, que muitas vezes são fruto de colaborações internacionais com diversos institutos do mundo. Bom, então esse foi o nosso último nome aí, fechendo a nossa lista, porque os outros cinco você vai conferir lá no canal do Estudar Fora, né, Nath? Exatamente. O vídeo já tá no ar, o link tá aqui embaixo pra vocês continuarem vendo essa seleção que a gente elaborou. E queria agradecer então, Nathália, por ter participado desse vídeo. Muito obrigado. Se você quer continuar vendo conteúdo de qualidade sobre carreira e desenvolvimento profissional, não deixa de se inscrever no canal e acompanhar as nossas próximas postagens. Te vejo lá no Estudar Fora.